Olá, boa noite no ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. Em Nova Iorque, nos Estados Unidos, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, participou hoje de encontro com investidores. Após a reunião, ele comentou os dados do relatório do Banco Central, que mostram queda da previsão da inflação e a perspectiva de crescimento do país em 0,7%. Segundo o ministro da Fazenda, o país está voltando à normalidade. Está tudo voltando ao normal, seja por causa das reformas, seja por causa do ajuste fiscal, seja por causa da política monetária do Banco Central, do aumento da credibilidade da instituição, seja por causa de tudo isso, a inflação caiu, fortemente, e os juros estão caindo também. Então, nós estamos voltando ao normal. Isto é, temos ainda uma capacidade ansiosa nas empresas, temos ainda um grande número de desempregados, a inflação está baixa, o juros está baixo e o país vai crescer cada vez mais rápido, inclusive com estímulo monetário, que é o que deve acontecer. As reformas em curso no Brasil, como da Previdência e o ajuste fiscal, além da retomada da economia brasileira, foram outros temas apresentados pelo ministro aos investidores estrangeiros. Muitas perguntas e muito interesse no Brasil, o número grande de participantes para um almoço desse tipo, de altíssimo nível. São questões interessantes, são todas questões procurando entender melhor o que está acontecendo no Brasil. Primeiro, entender melhor a questão da recuperação. Como é que o Brasil está recuperando, quais são os dados, quais são as expectativas. Evidentemente, como sempre, em qualquer reunião dessa, muito interesse sobre a reforma da Previdência. Retomada na geração de empregos, o Ministério do Trabalho registrou o melhor mês de agosto nos últimos três anos para a criação de vagas. Foram mais de 35 mil novas oportunidades de trabalho no país e o quinto mês seguido com crescimento. A Áurea terminou o curso de veterinária no primeiro semestre. Foram dois meses procurando até conseguir um emprego na área. A importância de conseguir ingressar no mercado de trabalho e conseguir ganhar experiência para realmente se tornar um bom profissional, sem sombra de dúvidas, é o mais importante mesmo. E agora é se aprimorar e continuar na caminhada. Desde julho, além de Áurea, mais dez pessoas conseguiram uma vaga de trabalho neste hospital veterinário. A equipe conta hoje com 25 profissionais e deve vir mais contratações por aí. A expectativa é que melhore, que cresça cada vez mais, que a gente consiga atender as demandas que são sempre crescentes também, com qualidade, fazer o trabalho que a gente está sempre fazendo e crescendo. E não é só aqui no hospital veterinário que as contratações estão em alta. Em agosto, pelo quinto mês consecutivo, o país registrou mais contratações do que demissões. Foram abertas mais de 35 mil novas vagas de trabalho em agosto, um crescimento de 0,09% em relação a julho. Foi o melhor mês de agosto desde 2014. Mais de 163 mil postos de trabalho foram criados no acumulado do ano. O aumento, desde dezembro de 2016, é de 0,43%. Cinco dos oito setores da atividade econômica contrataram mais do que demitiram em agosto. Serviços, indústria da transformação e comércio foram os campeões em contratações. O que os dados estão mostrando é uma recuperação consistente da geração de empregos. E esse mês de agosto intensifica o movimento que já estava no mês passado, que é a de generalização da geração de empregos, seja em termos setoriais, seja em termos regionais. Também para o país, a expectativa é de crescimento na oferta de emprego. Há uma sinalização que a recuperação econômica segue firme e não há nada, vamos dizer, sinalizado que haja uma reversão desse quadro. Por enquanto, não existe, tecnicamente, no mercado de trabalho, nenhuma sinalização que isso vai ser revertido. O Ministério do Trabalho também vai passar a divulgar mensalmente o salário médio de admissão e de demissão. Em agosto, o salário médio inicial na contratação foi de R$ 1.495,00. Já o salário médio de demissão foi de R$ 1.709,00. E pelas redes sociais, o presidente Michel Temer comemorou os dados sobre a recuperação do emprego. Temer destacou que a geração de empregos entra numa trajetória de crescimento, com o quinto resultado positivo seguido. O presidente disse que o Brasil voltou a crescer e empregar. Investimento seguro indicado pelos melhores consultores, com rentabilidade maior do que a poupança e garantia de pagamento do governo federal. Muita gente sabe das vantagens do Tesouro Direto, mas ainda tem dúvidas sobre como começar a aplicar nesses títulos. Mas agora, um simulador vai tornar tudo muito mais fácil. O repórter José Luiz Filho explica pra gente. Uma ferramenta que permite fazer comparações entre títulos públicos e outras alternativas de aplicações. A nova plataforma de educação e planejamento financeiro do Tesouro Nacional, o simulador de investimentos no Tesouro Direto, traz tudo isso. Ele vem integrado com o orientador financeiro, vai indicar qual o título mais adequado ao seu objetivo e uma ferramenta tecnológica que vai lhe permitir comparar o seu investimento no título público com os demais disponíveis no mercado. O simulador de investimentos no Tesouro Direto faz parte da campanha Transformação pelo Conhecimento, criada pelo Tesouro Nacional, para levar informações, tirar dúvidas e orientar a população sobre a importância da educação financeira e despertar nas pessoas o interesse pelo investimento de longo prazo. Qualquer pessoa da sociedade brasileira que conhece o Tesouro Direto, ele cria uma massa crítica, uma capacidade de comparação com relação às oportunidades de investimento muito maior. Com a nova ferramenta, a pessoa interessada em investir em um dos 10 títulos da carteira do Tesouro Direto, consegue projetar a aplicação de um jeito bem simples. O simulador funciona de forma intuitiva. Primeiro é preciso escolher quanto será investido e em qual dos títulos disponíveis. Depois, seguir passo a passo as orientações do programa, como o tempo que deseja deixar o dinheiro aplicado, a taxa de administração, até chegar ao que todos os investidores querem saber. Quais serão o rendimento e o ganho final? Nós temos diversos sonhos e esses sonhos são atendidos por uma plate, um grupo de investimentos possíveis, que nós chamamos de carteira de investimentos. Mas o simulador permite sim você verificar para aquele momento, para aquela tua expectativa, onde você vai ganhar mais. Bastante fácil, bastante intuitiva, usando palavras não do economês ou do financeiro, bastante do dia a dia, como pé de meia, casamento, aposentadoria. O educador financeiro Tiago Nigro, titular de um canal de vídeos sobre investimentos, gostou da novidade. Na opinião dele, o simulador é simples e abrangente. O investidor tem agora uma forma confiável para que ele possa planejar o futuro dele através do Tesouro Direto. O especialista em inteligência financeira, Gustavo Cerbassi, acredita que a iniciativa do Tesouro Nacional vai ajudar a desmistificar e popularizar o investimento em títulos públicos. É tido como algo ou pouco acessível, ou muito complicado, ou que talvez não valha tanto a pena. E a proposta do simulador é justamente mostrar o diferencial que existe quando você vence aquela resistência inicial de entender como é que funciona, de entender o primeiro passo a ser dado, para aproveitar a oportunidade e entrar num mundo de rentabilidade maior. A chance de ter mais informações e conhecerem detalhes como fazer um investimento no Tesouro Direto, agrada e desperta interesse, até mesmo em quem nunca pensou em fazer uma aplicação como essa. Sem dúvida ficaria mais fácil, né? Para ter uma forma mais clara, de repente sim, sem dúvida ajudaria muito. Se eu tivesse o dinheiro, não pensaria duas vezes. O efetivo de segurança pública do Rio de Janeiro e as Forças Armadas vão continuar trabalhando juntos no combate à criminalidade. É o que ficou decidido nesta quinta-feira, após uma reunião entre o governador do Estado, Luiz Fernando Pezão, e o ministro da Defesa, Raul Jungmann. É uma exigência do povo do Rio de Janeiro, é uma exigência, evidentemente, da opinião pública e é um desejo de todos nós. Então, se tem problema, onde não tem problema? Tem problema. Mas cada nós, e nós vamos resolver isso, tá certo? Porque nós vamos ficar aqui até o último dia, porque nós temos que cada vez mais procurar melhorar o nosso desempenho e nós, nossos times, tem que trabalhar unidos e coesos e em favor da população do Rio de Janeiro. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR. Uma boa noite para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Uma boa noite para você e a gente na NBR.